Olá pessoal, no vídeo de hoje um passo a passo que muitas de vocês estão me pedindo faz tempo. Desde que eu fiz o jogo de banheiro decor e algumas pessoas já tinham me pedido para fazer a versão passadeira. Eu sei que para muitas pessoas é fácil pegar um tapete menor e aumentar sem passo a passo, mas as iniciantes precisam de passo a passo. Então eu recebi uma encomenda recentemente do jogo de cozinha baseado no jogo de banheiro decor. Então eu já fiz o meu tapete maior e já aproveitei para gravar para vocês. Então faz parte desse jogo. Dois tapetinhos menores aqui que eu fiz, dois tapetinhos menores. Esse aqui já tem o passo a passo, é o mesmo passo a passo do tapete frente e pia. Então vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. E aí essa passadeira maior é a que eu vou ensinar para vocês. A minha passadeira tem um metro e dez de comprimento, mas eu ensino para vocês como vocês vão fazer para fazer maior, caso que vocês queiram mais de um metro e dez. Eu fiz com um metro e dez porque foi o que a cliente pediu. E de largura os meus tapetes tem 47 centímetros. Para fazer esse passo a passo, pessoal, para fazer esse meu kit de cozinha, depois eu vou fazer um vlog para vocês falando melhor, mas eu usei 700 gramas desse azul, caso vocês queiram usar igual, eu usei esse azul aqui da Apolo, a cor 2373, 700 gramas. Eu usei um cone todo e mais um pouco do outro. E a cor crua eu usei 600 gramas para fazer esse kit aqui, duas passadeiras pequenas e essa aqui maiorzinha de um metro e dez. Eu usei também esse mesclado aqui da Barroco, é 9482, a cor pacífico da Barroco. E essa cor aqui, folha da Barroco também, a cor 9392. Usei pérolas de seis milímetros, opcional. E como vocês vão saber quanto que vocês vão usar disso aqui? É menos de 200 gramas de cada um, mas eu vou falar quanto que vocês, porque podem que vocês queiram fazer maior. Cada square meu azul pesa 4 gramas e de verde 6 gramas. Então, é só vocês calcularem quantos squares vocês vão fazer e ver quanto vocês vão precisar de cada cor aqui do azul e do verde. Então, 4 gramas do azul e 6 gramas do verde. Aí, calculem aí, mas é menos de 200 gramas para fazer esse kit. Vocês vão usar agulha 13,5, porque eu estou usando numeração 6. Todos os meus fios são numeração 6 e tesoura para arremates, ok? Então, mais informações ao decorrer do nosso passo a passo. Então, bora para o nosso passo a passo. Vamos dar início fazendo as nossas florzinhas centrais, que é uma florzinha bem fácil, o square da vovó. Então, a gente vai começar com o nosso círculo mágico. A gente coloca a ponta do nosso fio assim, faz a volta. E lá em cima vai formar um xizinho. A gente transpassa o fio para lá e vai prender aqui com o ponto baixo o nosso square. O nosso círculo mágico, aliás, ó. E aí, fica esse pontinho solto aqui para a gente apertar. Quem não sabe fazer o círculo mágico, pode começar com 5 correntinhas. Aí, faz como tá acostumado a fazer, prende na primeira correntinha e forma o círculo. Então, aqui eu prendi meu círculo mágico, vou subir mais 2 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. Fiquei com 3 correntinhas. E vou, dentro do meu círculo mágico, colocar mais 2 pontos altos. Trabalho 3 correntinhas. No mesmo lugar, mais 3 pontos altos. E assim, a gente vai fazer até ficar com 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Bem facilzinho. Então, essa florzinha central. Feito os meus 3 pontos altos, novamente, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, façam aí, mais 3 pontos altos, depois mais 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aí, vocês vão ficar com 4 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 3 correntinhas. Fiz aqui, 4 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 3 correntinhas. E aqui, pra finalizar, ó, fiz meus 3 últimos pontos altos, eu vou fazer 3 correntinhas. Aí, eu vou vir aqui, puxar o fio do meu círculo mágico, dou aquela puxadinha. Não aperto muito, porque eu vou colocar uma pérola aqui. Se vocês não vão colocar pérola, pode apertar bem o quanto der. Aí, eu deixo meu fio aqui pra frente, pra poder prender a minha pérola depois. Aí, eu vou prender aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar lá no meu primeiro espaço de 3 correntinhas. Chegando no meu primeiro espaço de 3 correntinhas, eu vou subir 3 pontos, 3 correntinhas, ó. Subi 3 correntinhas e vou colocar aqui dentro desse mesmo espaço de 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. Que a contar com as correntinhas iniciais, ficam 3. Faço 3 correntinhas e no mesmo lugar, aqui no mesmo espaço, eu vou colocar mais 3 pontos altos, formando aqui um leque. Formei meu primeiro leque, eu vou fazer 1 correntinha de separação e vou vir lá pro meu próximo espacinho de 3 correntinhas e vou repetir um leque. Mesma coisa desse início aqui, ó. Faço 3 pontos altos, 3 correntinhas, 1, 2, 3. E no mesmo espaço, faço mais 3 pontos altos. Aí, eu formo mais um leque. Então, eu vou trabalhar aqui leques nos espaços de 3 correntinhas. Eu fiz aqui nos 2 primeiros e agora eu vou fazer aqui nos 2 últimos e sempre separado por 1 correntinha de separação. Sempre 1 correntinha de separação e aí vocês fazem o leque aqui no espaço de 3 correntinhas. Mesma coisa que a gente já fez aqui juntas por 2 vezes. Fiz aqui toda a minha volta e pra finalizar aqui eu faço a minha última correntinha, depois do meu leque. E vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. Então, vocês vão fazer essas florzinhas aqui, bem facilzinho, o square da vovó. Aí, aqui vocês vão fazer os devidos arremates, tá? Eu peguei o meu fio aqui, vou levar lá pra trás e vou fazer o meu arremate e já vou colocar a minha pérola. A minha pérola, pessoal, é bem pequenininha de 6 milímetros, tá? Isso é opcional. Se vocês não quiserem, não precisa colocar, ó, bem pequenininha mesmo. E pra colocar, eu faço da seguinte maneira. Eu divido o meu fio aqui em dois, tá? Deixo 3 fiozinhos pra cada lado, coloco a minha pérola num desses fiozinhos que eu dividi. Aí, eu levo lá pra trás o meu fio, pra trás do meu square, as duas partes. E aí, aqui atrás eu vou dar 3 nozinhos aqui no meio pra prender a pérola. E os fios do meu arremate e do meu square, eu vou escondendo aqui por trás dos pontos, dividindo em dois, dando 3 nozinhos e escondendo. Então, eu acredito que todas vocês já saibam fazer aí os devidos arremates. Então, agora eu venho aqui tanto com esse que eu terminei, eu vou caminhando aqui por entre os pontos e dando 3 nozinhos. E o excesso a gente corta, mas antes a gente dá uma boa escondida e dá uns quantos nozinhos pra não ter perigo de desmanchar o nosso trabalho depois, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus arremates e já volto. Bem, pessoal, e o meu square ficou assim já com a pérola. Esse aqui eu ainda preciso colocar a pérola. E aí, a gente já vai dar continuidade aqui na passadeira. Mas antes, uma explicação muito importante pra vocês sobre tamanhos. Essa minha passadeira aqui, eu preciso de 1,10m, por volta de 1,10m, essa que é o que a cliente quer. Então, eu fiz a minha contagem aqui, eu vou precisar de 6 squares, tá? 6 squares. O meu quadradinho aqui, ó, ele tem 13cm, mas pode ser que o de vocês tenha menos, tá? Já com essa parte verde aqui, um quadradinho. 13cm. Mas pode ser que o de vocês tenha menos por conta da tensão de ponto. Então, como vocês vão saber se vocês querem fazer essa passadeira maior que 1,10m, maior que 1,20m, vocês vão medir o tamanho do square de vocês e ver quantas mais vocês vão precisar pra ficar mais ou menos do tamanho que vocês querem. Então, 6 squares desse aqui vai dar por volta de 1,10m. Mas se vocês querem um pouco maior, por exemplo, um pouco mais de 1,20m, vão fazer mais 1. Mais que 1,20m, 1,30m, 1,40m, aí vai fazendo até dar. Então, cada um que vocês fizerem, a passadeira vai aumentar 13cm, tá? Cada um que vocês fizerem. Pode ser que o de vocês esteja com 10cm ou 12, vai depender da tensão de ponto. Então, mede com a fita métrica esse quadradinho aqui e vê quanto mede, tá? O meu aqui nem é 13, é 12cm que ele tem, ó. Então, a cada square que eu fazer, a minha passadeira vai aumentar 12cm. Então, nesse caso aqui eu vou precisar de 6 squares pra 1,10m, 1,20m mais ou menos. Então, se vocês querem mais ou menos aí com essa metragem de 1,10m, façam 6 squares. Quer com 1,20m e poucos, faz 7, 1,48m, 1,59m e assim por diante. A cada square que vocês fizerem, ela vai aumentar aí por volta de 10 a 12cm, ok? Acho que deu pra entender. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários. Então, eu vou seguir agora aqui pra começar a nossa parte verde e ensinar pra vocês a união. Então, eu vou pegar esse aqui que eu já coloquei, eu já tenho os meus prontos aqui. Então, o primeiro que vocês vão fazer, vocês vão fazer ele por inteiro, tá? Sem fazer nenhuma união. Aí, os próximos a gente une, né? Então, como que a gente vai começar? Vou pegar aqui o meu verde, dá a minha laçada inicial. Ó, dou a minha laçadinha inicial e vou vir aqui, ó, dentro de qualquer leque e vou prender o meu fio. Eu já vou escondendo o meu fio inicial aqui e subindo três correntinhas. Então, eu faço uma, duas, três. Agora, eu faço mais dois pontos altos dentro aqui do mesmo espacinho. E sempre escondendo o meu fio, ó, eu já escondo o meu fio levando ele aqui, ó, pra um lado e pro outro. Fiz mais dois pontos altos aqui. Fiquei com três pontos altos aqui iniciais a contar com as correntinhas. Agora, eu vou subir, vou fazer três correntinhas e no mesmo lugar eu vou fazer mais três pontos altos. Fiz aqui mais três pontos altos no mesmo lugar. A gente vai continuar repetindo, dando continuidade no square da vovó, na verdade. A gente só mudou de cor, né? Então, a gente vai fazer aquele quadradinho ali. Então, é bem facinho, ó. A gente faz leque sobre leque sempre, sempre uma correntinha de separação. Deixa eu cortar esse fiozinho. Já cortei o fiozinho do arremate pra não ficar atrapalhando. E aqui onde a gente tem o espaço de uma correntinha, a gente faz três pontos altos. Sempre uma correntinha de separação. Ó, fiz o bloquinho de três pontos altos, uma correntinha de separação. E aqui eu já tenho um leque novamente, então, eu repito. Leque sobre leque. Então, eu faço aqui três pontos altos, três correntinhas. E três pontos altos no mesmo lugar pra formar o meu leque. Formei o meu leque, uma correntinha de separação. E aqui no espaço de uma correntinha, eu faço o bloquinho de três pontos altos. Feitos os meus três pontos altos, uma correntinha. E aí, já tenho aqui um leque de novo. Faço leque sobre leque. Então, façam isso pela volta inteira do square, sempre repetindo leque sobre leque. Com um espaço de uma correntinha e um bloquinho nos espaços aqui de uma correntinha. E aí, vai formando o quadradinho. Contornei todo aqui, ó, o meu square. Agora, eu vou fazer pra finalizar aqui, ó, uma correntinha. E fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Todo fim de carreira, a gente fecha assim, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E sempre vai caminhar com pontos baixíssimos até chegar no centro aqui do leque. E agora, eu vou fazer, pessoal, a mesma repetição, ó. Mesma repetição. Sempre aqui no início, a gente tem que subir as três correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto alto. E nesse início, fazer dois pontos altos pra formar os três primeiros pontos altos aqui do início. E aí, eu sempre faço três correntinhas de separação nos leques. E três pontos altos aqui no mesmo lugar, formei meu primeiro leque. Então, sempre três correntinhas de separação aqui no leque. Aqui, entre um quadradinho e outro, é uma correntinha. E aí, eu venho aqui no meu espaço de uma correntinha e vou fazer meu bloquinho de três pontos altos. Então, a cada carreira aumenta um bloquinho aqui, vocês perceberam, né? Então, eu faço aqui agora, novamente, uma correntinha e lá no meu próximo espacinho, eu vou trabalhar mais três pontos altos pra fazer mais um bloquinho. Uma correntinha de separação dentro do leque, leque sobre leque. Então, a cada carreira aumenta um bloquinho aqui, vocês perceberam, porque vai aumentando aqui os nossos espacinhos. Então, a cada espacinho de uma correntinha são três pontos altos. E leque sobre leque, o leque não muda, é sempre três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, façam essa mesma repetição por toda a volta desse primeiro square. Não pegue os outros pra adiantar, porque os outros a gente já vai fazendo e já vai unindo, tá? Então, por completo, é apenas o primeiro. Eu cheguei aqui ao final do meu quadradinho. Uma corrente aí de separação, vou fechar na terceira correntinha com o meu ponto baixíssimo. E cortar o fio. Então, a gente corta o fio aqui. Nosso primeiro square tá pronto, tá? Aqui eu só vou puxar o fio, depois eu faço meus devidos arremates, tá? Vocês já podem esconder o fio aqui pra trás e fazer o arremate de vocês. Pra fazer, então, as uniões. Eu venho aqui com o meu outro square e vou fazer a primeira repetição completa aqui. Mesma coisa que eu iniciei fazendo nesse aqui com vocês, eu vou fazer nesse aqui agora. Eu vou prender o meu fio e fazer essa primeira volta aqui. Tá? Eu creio que não preciso repetir, porque eu acho que vocês já entenderam. Qualquer coisa, se não entendeu, dá uma voltadinha quando eu iniciei a fazer aqui com o verde com vocês. Então, vocês vão fazer esta primeira volta aqui todinha completa. Bom, pessoal, e eu fiz aqui toda a minha volta completa e iniciei a segunda. Na segunda, vocês vão fazer o primeiro leque. Aqui o primeiro lado de bloquinhos, o segundo leque. E aqui no terceiro leque, vocês vão fazer apenas metade do leque. Que seria três pontos altos e uma correntinha. Metade do leque. Entenderam? Vocês vão fazer o primeiro leque e o segundo. No terceiro leque, apenas metade. E vão vir aqui com esse square pronto. E vocês vão vir aqui em qualquer um dos lados, em qualquer leque. Eu vou pegar aqui, ó, nesse leque aqui, ó. Estão vendo, ó? Coloca um de frente... Eu tô colocando um de frente pro outro aqui pra ficar melhor a visualização. Mas vocês podem colocar da maneira que vocês acharem melhor pra vocês unirem. Eu pego esse primeiro leque aqui na mão e venho aqui, ó, na minha segunda correntinha do leque. Eu tenho uma correntinha na segunda. Eu introduzo a minha agulha e venho... Introduzo a minha agulha dentro desse leque e venho e puxo o meu fio. Aqui que eu estou trabalhando pra dentro desta correntinha e pra dentro dessa do leque. Que seria a segunda correntinha, ó. Então, já tá unido aqui ao meu canto. Faço uma correntinha. Ó, uma correntinha e sigo trabalhando nesse leque aqui. Então, eu venho aqui completo o leque agora. Eu vou trabalhar três pontos altos. Trabalhei três pontos altos, formei o meu leque. E agora, eu vou fazer uma correntinha. Ó, vou soltar a minha agulha do fio que eu tô trabalhando. Vim aqui nesse espaço, ó, o primeiro espaço de uma correntinha do leque pronto. Introduzo a agulha aqui nesse espaço e busco aqui essa correntinha que eu soltei. Trago pra dentro desse espacinho de uma correntinha. E faço uma correntinha. Já uni mais uma união. E aí, eu vou vir pro meu espaço aqui, ó, do leque do square que eu tô trabalhando. E vou vir aqui no primeiro espaço e vou fazer meus três pontos altos. Dois, três. Vou fazer uma correntinha e fazer mais uma união. Então, eu faço uma correntinha, solto a agulha do fio. Venho aqui no square pronto. Introduzo a agulha aqui nesse espaço de uma correntinha. Busco a correntinha que eu soltei aqui pra dentro e faço uma correntinha. Fiz uma correntinha. Vou laçar o fio e ir lá no próximo espacinho de uma correntinha. E trabalhar mais um bloquinho. Uma correntinha novamente, venho aqui no meu último espacinho do leque anterior, do square anterior, quer dizer, tá? Aqui do square, tá? A gente não tá no leque ainda. Ó, no último espaço. E vou trazer o fio aqui pra dentro. Faço uma correntinha. E agora, eu passo pro meu leque do square que eu estava trabalhando, ó. E aí, eu vou fazer metade do leque. Faço três pontos altos e uma correntinha. E a minha última união, então, vai ser aqui no leque na segunda correntinha. Então, eu conto uma correntinha aqui na segunda. Introduzo a agulha dentro dessa uma correntinha. Busco lá o fio que eu soltei, a laçadinha. Trago aqui pra dentro e faço uma correntinha. E agora, eu finalizo o meu leque. Faço três pontos altos. Já está unido aqui, ó, o meu primeiro quadradinho com o segundo. Agora, eu só preciso finalizar aqui esse espaço que tá faltando, que são os meus bloquinhos. E pra finalizar uma correntinha, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Corto o meu fio. E só vou dar uma puxada aqui pra depois a gente fazer os arremates bem feitinhos, tá? Do jeito que eu já expliquei pra vocês. Então, aqui eu tenho os meus dois primeiros squares unidos. Então, eu preciso unir todos os que eu vou precisar, no meu caso, seis. Então, agora eu vou pegar mais um square e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse aqui. Eu vou fazer a primeira carreira completa, depois eu vou fazer o primeiro e o segundo leque. E o meu terceiro leque aqui, eu vou fazer apenas a metade pra unir nesse aqui, tá? Então, nesse aqui vocês vão fazer a primeira carreira completa, primeiro, segundo leque, o terceiro pela metade e vem unindo aqui, tá? Unir nesse aqui agora depois, ó. Esse aqui, nesse aqui e assim por diante. Então, eu vou fazer todas as minhas uniões. Depois eu vou colocar todas as minhas pérolas, fazer já todos os meus arremates dessa parte pra gente vir com o nosso fio cru pra darmos continuidade. Todas as minhas uniões. E agora a gente vem com o barbante cru. Então, a minha laçada inicial. E eu vou começar aqui por um dos cantos, tá? Esse canto aqui, ó. Tá? A gente tem menos. Vou pegar aqui nesse primeiro leque. E vou prender aqui o meu fio com a laçadinha inicial aqui e a gente prende o fio. E vai subir três correntinhas, já vai escondendo esse fio inicial. E aqui vocês vão fazer um leque sobre leque. Então, agora vocês vão continuar trabalhando o que a gente tava trabalhando praticamente, né? Só que aqui a gente tá com as nossas uniões. Então, onde tiver leque, a gente vai trabalhar leque da mesma forma. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Aonde a gente tem os nossos espacinhos de uma correntinha, a gente trabalha bloquinho de três pontos altos. E sempre entre um bloquinho e outro, a gente faz uma correntinha. Tá? Que nem a gente tava fazendo aqui, tá? Que a gente tava circulando, só que dessa vez a gente vai circular a passadeira inteira. Aí, aqui nas uniões, a gente vai fazer um pouquinho diferente, eu já mostro pra vocês. Então, aqui eu fiz uma correntinha, fiz o meu leque, fiz uma correntinha. Vou vir aqui no espaço de uma correntinha, vou fazer bloquinho. De três pontos altos, uma correntinha. Próximo espacinho, bloquinho novamente de três pontos altos. E assim eu vou fazendo. Ó, fiz aqui meus bloquinhos e cheguei aqui no leque. Aqui no leque também a gente faz, pra chegar até o leque, sempre uma correntinha de separação. E aqui, apenas no leque que a gente faz as três correntinhas, né? Que é pra formar o leque, que são três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. E aí, aqui na lateral, a gente continua trabalhando da mesma forma. Sempre uma correntinha de separação e nos espaços de uma correntinha, a gente trabalha bloquinho de três pontos altos. Então, eu faço aqui, ó, no primeiro espacinho de uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, vou lá pro próximo espacinho, três pontos altos. Então, sempre que a gente tiver um espacinho de uma correntinha, são três pontos altos os nossos bloquinhos. Aqui na minha união, ó, nas uniões dos squares. Tão vendo aqui na minha união? Tá? Aqui vai ser um pouquinho diferente. Então, eu já mostro pra vocês como a gente vai trabalhar nas uniões. E como a gente vai trabalhar nas uniões? Eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nessa uma correntinha do primeiro leque. Tão vendo nesse primeiro espacinho do primeiro leque? Faço um ponto alto. Aqui na minha união, bem no meio, ó, onde eu uni leque com leque. Aqui neste ponto baixo, tá? Bem aqui. Eu trabalho um ponto alto. Então, eu pego aqui, ó, bem na pontinha, uma laçadinha na pontinha dessa união aqui. E trabalho um ponto alto. Lá no meu próximo espacinho do segundo leque, ó, que eu uni aqui nesse espacinho, um ponto alto. Então, desta forma aqui, a gente vai trabalhar nas nossas uniões. Um ponto alto de um lado do leque, um ponto alto na união dos leques e outro ponto alto lá no próximo leque, ó. Bem assim. Em todas as nossas uniões. E aí, sigo uma correntinha a cada espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar bloquinho. Eu vou trabalhar até ali a próxima união pra explicar pra vocês mais uma vez pra quem ficou com dúvida. Cheguei aqui em mais uma união. Então, eu trabalho um ponto alto aqui, ó, no espaço do primeiro leque. Um ponto alto bem na união dos leques, ó, bem na união aqui, ó, entre o leque e outro, eu pego aqui uma laçadinha desta união e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo leque e faço um ponto alto. Então, assim eu vou trabalhar nas uniões. Eu não trabalho um leque aqui e outro aqui, porque senão fica muita coisa. Então, vocês trabalham assim, em todas as uniões. Das duas, da mesma forma que eu expliquei aqui pra vocês duas vezes. O restante é fazer a mesma coisa. Sempre uma correntinha de separação. No espaço de uma correntinha, vocês vão trabalhar bloquinho. Quando chegar lá no leque, vocês vão trabalhar leque sobre leque, ó. Vão trabalhando, chegou aqui, ó. Vocês vão trabalhar leque sobre leque, segue trabalhando bloquinho leque sobre leque de novo. E vem trabalhando aqui do outro lado a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, muito facinho. Quando chegar aqui, vocês vão fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Fiz toda a minha volta. E agora, a gente vai continuar sempre caminhando com pontos baixíssimos até chegar no centro aqui do nosso leque, como a gente tava fazendo aqui nos nossos squares, ó. E como que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai circular fazendo a mesma coisa. Leque sobre leque, bloquinho nos espacinhos de uma correntinha. Por mais duas carreiras, tá? Então, a gente vai ficar com três carreiras iguais na cor crua. Tá? Então, a gente já fez uma aqui juntas. Então, a gente vai fazer mais duas, sempre da mesma forma como eu expliquei. Então, façam aí as outras duas carreiras de vocês, que eu já volto pra explicar a próxima. Só fiz aqui, então, as minhas outras duas repetições e fiquei com três carreiras iguais no fio cru. Esta outra carreira, pessoal, é praticamente a mesma coisa. A única coisa que vai mudar são aqui nos leques, tá? Então, aqui nos leques, vocês vão fazer diferente um pouquinho agora. Bem, eu caminhei até o meio aqui do meu leque, né? Como sempre, até o meio. E aí, agora, a gente vai fazer diferente. Eu vou subir aqui as três correntinhas pra fazer a vez do primeiro ponto alto. E vou fazer aqui dentro do meu leque mais quatro pontos altos. A totalizar com as correntinhas iniciais, a gente vai ficar com cinco. Ó, fiquei com cinco pontos altos aqui no lugar do leque, tá? Então, sobre os leques, a partir de agora, vocês vão colocar cinco pontos altos. E de resto, continua a mesma coisa. Uma correntinha de separação e nos espaços de uma correntinha, vocês vão colocar três pontos altos. Ó, continua fazendo os bloquinhos... Aqui nos espacinhos de uma correntinha. Uma correntinha, vai lá no próximo e faz um bloquinho. Então, assim, vocês vão fazer pela volta toda. Sempre os bloquinhos e no lugar do leque ali, cinco pontos altos em todos os leques, tá? Ó, cheguei mais uma vez aqui no leque, mais uma vez, explicar pra vocês, pra não ficar dúvida. Da onde a gente tiver leques, que são quatro, né, nos nossos quatro cantos, a gente vai fazer cinco pontos altos sobre o leque. Não repete leque agora, faz cinco pontos altos apenas. Então, assim, a gente vai trabalhar essa carreira. Então, eu vou trabalhar essa carreira dessa forma e já volto explicando pra vocês a próxima. Gente, eu finalizei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. O que que eu vou fazer agora? Se vocês quiserem cortar o fio de vocês e arrematar, pode ser. Mas, como eu vou fazer agora uma carreira em azul e logo em seguida eu já vou usar aqui o cru. Então, eu simplesmente fiz aqui meu ponto baixíssimo, estiquei bem o fio e vou deixar ele à espera. E aí, depois eu já pego ele pra seguir trabalhando de novo e aí fica menos um arremate, tá? Mas, se vocês quiserem, vocês podem cortar e fazer o arremate de vocês. Agora, eu vou vir com o meu fio azul e vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui os cinco pontos altos, certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou vir aqui, ó, no terceiro ponto bem do meio e vou prender o meu fio azul, tá? No meu caso, o meu fio azul com ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Uma correntinha de separação e vou fazer aqui no meu espaço de... Nesse primeiro espaço de uma correntinha, eu vou fazer cinco pontos altos. Já vou aproveitando pra esconder o meu fio. Então, eu vou fazer aqui cinco pontos altos todos juntos aqui nesse primeiro espacinho. Fiz aqui os cinco pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e no meu próximo espacinho de uma correntinha eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha novamente e no meu próximo espacinho novamente cinco pontos altos. Fiz aqui os cinco pontos altos, uma correntinha no meu próximo espacinho, um ponto baixo. Uma correntinha, passo lá pro próximo espacinho e faço cinco pontos altos novamente. Então, é assim que a gente vai trabalhar intercalando agora. São cinco pontos altos num espacinho e depois uma correntinha e um ponto baixo no próximo espacinho. Então, é essa, assim que a gente vai intercalando agora entre os espacinhos de uma correntinha. Eu vou fazer até chegar aqui, ó, nesses cinco pontos altos do canto pra mostrar pra vocês como a gente vai trabalhar. Fiz aqui. Aqui nesse canto, ó, a gente vai trabalhar da seguinte forma, a mesma coisa, ó. A gente vai fazer uma correntinha, vai vir no terceiro ponto alto bem do meio dos cinco aqui, ó. Um, dois, três. No terceiro, um ponto baixo. Uma correntinha de separação e vou vir fazendo a mesma coisa agora. No meu primeiro espacinho aqui, eu faço uma... Aliás, cinco pontos altos. Estão vendo? Então, assim que a gente vai intercalando sempre por toda a volta do nosso tapete. Pra quem quer fazer ele mais largo, dá pra fazer mais largo. Mas aí, vocês vão ter que fazer pra ficar aqui, ó, um número ímpar de leque. Que nem ficou aqui, um, dois, três. Aí, depois vocês façam esse aqui, tá? Com cinco pontos altos, aí fica um número par. Pra poder dar certo vocês intercalar esses leques aqui. Então, provavelmente, se vocês querem fazer mais largo, vocês vão ter que aumentar de duas em duas carreiras. Tá? Agora aqui, eu sigo trabalhando. Uma correntinha de separação, um ponto baixo. Uma correntinha de separação, vou lá pro meu próximo espaço, cinco pontos altos. Então, vão intercalando assim até o final. E quando chegar lá no próximo canto, vocês façam assim, ó, que nem a gente fez aqui. Então, sempre intercala, ó. Cinco pontos altos, um ponto baixo. Cinco pontos altos, um ponto baixo. Sem esquecer da correntinha de separação aqui, ó. Entre um leque e um ponto baixo. Chegando lá no canto, assim, desta forma. Um ponto baixo no espaço de... Um ponto baixo no terceiro ponto alto. Então, vocês vão fazer assim pela volta inteira. Só, eu cheguei aqui ao meu final, tá? Lembram aqui, ó? Tá aqui o meu fio, pra quem deixou à espera também, tá aqui o nosso fio cru. Deixa ele lá pra trás ainda. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo, lembram? Então, eu vou vir aqui em cima desse ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, pra quem quiser cortar o fio, agora corta. Quem não quiser e achar melhor, deixa à espera aqui também. Porque em seguida a gente vai mexer com ele de novo. Então, é menos um arremate pra gente fazer, ó. Eu puxei bem ele aqui e vou levar lá pra trás, já. Eu vou deixar essa laçada lá atrás. Assim, dessa forma. Tá? E vou deixar à espera. Como eu disse, pra quem achar melhor, corta e faz o arremate. Mas em seguida a gente já vai usar aqui na próxima carreira. Então, é menos um arremate pra gente fazer. E aí, eu vou pegar aqui o meu fio cru, eu tinha deixado à espera, vou trazer de volta pra agulha e ajustar ele. Tá? Ajustei ele aqui, ó, da altura aqui, ó, dessa correntinha que a gente tem aqui. Aí, eu tiro aqui de volta, venho aqui, pego o fio que está no novelo e puxo uma laçada aqui pra frente. Agora, eu pego a laçada de trás e a laçada da frente e faço um ponto baixo. Tá? E aí, vou seguir trabalhando aqui no meu fio cru. Aqui, sobre esse ponto baixo que a gente tem, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Bem embaixo dele, aqui no mesmo lugar, ó, neste ponto alto, no mesmo lugar que a gente prendeu o fio azul aqui. A gente vai prender aqui, ó, o nosso fio cru. Puxa aqui, um ponto baixo alongado e fecha. Assim, dessa forma. Agora, eu vou vir aqui, ó, no meu próximo espaço de uma correntinha e deixo o fio azul, tá? Deixo o fio azul à espera. Esquece ele aqui. Pra quem não cortou, né? E aí, eu venho aqui na minha próxima correntinha, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu subo três correntinhas e vou começar a trabalhar picôs. Então, subi três correntinhas, vou voltar aqui na laçada do ponto baixo. E vou puxar outra laçada aqui, ó, e vou fechar. Meu primeiro picô. Venho aqui no espaço entre um ponto alto e outro aqui no primeiro ponto baixo. Três correntinhas novamente. Volto aqui na laçada do ponto baixo. Pego as duas laçadinhas, ó, pra ficar mais firme. E faço ponto baixo. Venho aqui no próximo espacinho entre um ponto alto e outro, ponto baixo. E assim, eu vou trabalhando meus picôs, tá? Sempre três correntinhas. Volto aqui no ponto baixo. Pego as duas laçadas, puxo a outra laçada aqui e fecho. Como se fosse um ponto baixo também. E venho no próximo espaço entre um ponto alto e outro e prende. Não é em cima do ponto alto, é entre um ponto alto e outro. Desta forma, tão vendo, ó? Tá? Eu já digo pra vocês com quantos picôs a gente fica. Vou seguir aqui fazendo os picôs de três correntinhas, como eu expliquei pra vocês. E o meu último picô eu vou prender no espaço de uma correntinha, tá? Gente, eu tô meio agripada, tá? Por isso que às vezes a gente dá aquela fungadinha aqui. Vendi aqui com ponto baixo no espaço aqui de uma correntinha. E no ponto baixo em azul que a gente tem, a gente vai trabalhar como se esse ponto baixo não existisse e a gente fosse fazer outro ponto baixo aqui no espaço de uma correntinha. Então, a gente vai fazer por cima deste ponto baixo, outro ponto baixo. Um ponto baixo alongado. Fica dessa forma aqui, tá vendo? Ó, tá aqui o ponto baixo e tá aqui o outro. Agora, eu venho no espaço de uma correntinha, ponto baixo, e vou seguir fazendo picôs que nem eu fiz aqui. A gente fica, pessoal, com cinco picôs, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente começa já fazendo os picôs daqui, ó. A partir daqui, onde a gente trabalha esse ponto baixo aqui no espaço de uma correntinha, é daqui que a gente já começa a fazer picôs. Então, é três correntinhas. E vai botando aqui, ó, nos espaços entre um ponto alto e outro, ó. Não em cima do ponto alto, como eu já falei, é no meio aqui. Ponto baixo. E assim, vocês vão fazendo aqui por todo o leque. Eu já expliquei pra vocês como a gente faz o picô e é de três correntinhas. Então, eu vou fazer aqui pra vocês verem mais um pouco. Ó, pessoal, e aí eu faço, prendo o meu último picô aqui no espaço de uma correntinha antes do ponto baixo, ó. Então, ó, eu fico com um, dois, três, quatro, cinco picôs, ó. Olhem pra vocês verem. Sempre prendendo entre um ponto alto e outro. O primeiro a gente prende aqui na uma correntinha e o último na uma correntinha. E mais uma vez, explicando aqui no ponto baixo, a gente vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, mas não pegando aqui. A gente vai pegar por baixo aqui, como se esse ponto baixo não existisse e aqui tivesse o espaço de uma correntinha. Só pega aqui por baixo, faz um pouquinho mais alongado só o ponto baixo de vocês. E aí, segue fazendo picô. Então, eu vou fazer aqui os meus picôs até chegar no canto, onde eu venho mostrar pra vocês como eu faço. Mas é a mesma coisa, mas eu vou mostrar pra não ficar dúvida. Pessoal, e aqui é da mesma forma aqui no canto, ó. A gente vai vir aqui em cima do ponto alto, estão vendo? Aqui eu tenho ponto baixo, eu não trabalho sobre o ponto baixo, eu trabalho lá no ponto alto, ó. Como se ponto baixo não existisse, eu puxo um ponto baixo alongado. E aí, passo aqui pro espaço de uma correntinha com ponto baixo e sigo trabalhando meus picôs. Então, eu vou trabalhar dessa forma por todo o tapete. Por todos os leques aqui. É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tanto nas laterais quanto aqui nos cantos, né? Nas curvas, nas curvas que na verdade não é curva, é quadrado, né? O nosso tapete. Então, trabalhem assim por todo o tapete. Eu já volto explicando pra vocês nossa próxima carreira. E aí, sim, se vocês quiserem já chegar aqui, ó. E arrematar o fio, pode arrematar. Vocês vão prender com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo. Prende com ponto baixíssimo. E corta o fio. E aí, já faz o arremate de vocês no fio cru. Só deixa o fio azul aqui, se vocês não arremataram ele, deixa ele aqui, que é o que a gente vai trabalhar aqui na nossa próxima carreira. Bem, pessoal, e eu terminei aqui a minha carreira de picôs, ó. Ficou assim. Chegando aqui, como eu falei pra vocês. Fechei no ponto baixo, com ponto baixíssimo, cortei o fio e já fiz meus arremates. E eu já tô aqui, ó, com o fio azul. Lembram que a gente deixou a espera, ó? Já botei ele na agulha aqui e regulei o ponto. Pra quem preferiu cortar o fio, então, vocês vão pegar agora o fio azul de vocês e vão vir aqui, ó. A gente vai trabalhar primeiro aqui nesse, aqui a gente tem os leques, né, nesse espaço aqui, ó. Nesse primeiro espaço de uma correntinha. A gente vai trabalhar aqui por trás, vocês vão pegar aqui, ó, vão pular por trás, ó. Vão pular dois pontos altos e vim aqui por trás, ó, deste ponto, introduzir a agulha de vocês. Tá? Pra quem deixou a espera, pega a laçada, introduz a agulha por trás, traz aqui pra frente. E aí, a gente vai trabalhar agora, pessoal, nos espaços de uma correntinha como se essa carreira de babado não existisse, tá? Faz de conta que não existe essa carreira aqui de babado e a gente vai seguir fazendo os bloquinhos. Aqui nos espaços de uma correntinha, tá vendo? Só que por trás aqui, pro babado ficar pra frente. Nessa carreira a gente não vai prender ainda o babado aqui, é na próxima carreira que a gente prende pra ele ficar mais rente ao chão depois e não ficar levantando na casa da cliente. Nesse, a gente não, não é nesse que a gente prende ainda, é na próxima. Então, pega aqui e vão seguir trabalhando o bloquinho. Sempre aqui, quando vocês tiverem o leque, vocês vão pular dois pontos altos e trabalhar nesse meio aqui. Então, eu pego o fio de vocês aí, dá a laçada inicial e aí sobe três correntinhas. Uma, duas, três. E aí, aqui nesse mesmo lugar, tá? Vocês vão colocar mais dois pontos altos. Ó, coloquei um. E dois. Então, eu fiquei com um bloquinho de três. Sempre um espaço de uma correntinha, continuo com o espaço de uma correntinha. E quando eu tenho aqui, ó, o meu ponto baixo, sempre que eu tiver o ponto baixo, eu vou... Lacei o meu fio, né? Vou vir aqui por trás também, ó. Tem o espaço aqui de uma correntinha que a gente fez entre o leque e o ponto baixo. Lembram aqui, ó? A gente vai vir nesse espaço aqui e trabalhar aqui do ladinho, ó. Aqui nesse espaço de uma correntinha. Como eu falei, faz de conta que esse babado não existe e vocês estão seguindo trabalhando na uma correntinha que tinha aqui no lugar desse ponto baixo. Então, eu trabalho aqui do ladinho, ó. Então, eu venho aqui do ladinho e faço... Aí, eu dobro assim, ó, pra ficar melhor, ó. Trago pra frente aqui esse babado pra ficar melhor de eu trabalhar. E vou trabalhar aqui, então, mais três pontos altos. Então, sempre ficando com os meus bloquinhos. Uma correntinha de separação novamente. Agora, eu vou ir lá pro meu próximo espacinho, ó. A gente tá trabalhando, ó. Tem um aqui, só que a gente não tá vendo porque é azul. E outro aqui, ó, os bloquinhos. Tô ficando lá atrás, ó. E aí, eu venho aqui pro meu próximo leque e sempre vou pular dois pontos altos e vim aqui pra ficar mais no meio, ó. Então, aqui nesse meio, eu trabalho mais três pontos altos. Ó, se a gente arredar aqui esses pontos altos, a gente tem ali uma correntinha em cru, ó. Tão vendo? Então, é nesse espaço que a gente trabalha. Então, assim, a gente vai trabalhando até chegar lá na curvinha do tapete aqui, ó. Onde eu explico pra vocês como que a gente vai fazer o leque aqui também. Então, sigam trabalhando aí uma correntinha e bloquinho, como eu já expliquei pra vocês, ó. Pegando aqui por trás, aí dobro, trabalho aqui pra frente pra ficar melhor e trabalha no espaço de uma correntinha assim. Aí, vai ficando aqui atrás, ó. Tão vendo, ó? Pra gente dobrar, depois vai ficar assim. E, gente, chegando aqui, ó. Onde eu tenho que fazer um leque, eu vou repetir esse leque aqui de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. E como eu repito ele? Fiz aqui uma correntinha, eu vou laçar o fio. E vou vir aqui, ó. Pegando também aqui por trás, nesse espaço de uma correntinha, eu saio com a minha agulha, ó. Tão vendo aqui? E aí, aqui no mesmo ponto alto onde eu fiz os pontos baixos, eu vou fazer aqui nesse mesmo ponto alto, por esse lado aqui do ponto baixo, ó. No mesmo lugar aqui, eu vou fazer três pontos altos. Então, façam aí três pontos altos. Trago aqui pra minha frente também, pra ficar melhor a visualização e trabalho aqui três pontos altos. Aí, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E pra ficar mais parelho o meu leque, pra mim não fazer tudo desse lado, senão ele vai ficar meio torto. Eu vou laçar o meu fio e vir aqui, ó, do outro lado do ponto baixo, ó. Saio aqui nesse outro lado, nessa outra, uma correntinha aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Do outro lado, tão vendo, ó? Eu saí desse lado e agora eu tô saindo desse outro lado do ponto baixo. Saí desse lado aqui e no mesmo lugar, ó, no mesmo ponto alto ainda, eu introduzo a minha agulha e dobro aqui pra ficar melhor a visualização. E faço aqui no mesmo lugar, três pontos altos. Então, o meu leque vai ficar mais parelho fazendo dessa forma. Se eu fizesse tudo lá por aquele lado, o leque, como ele é maior, né, que os três pontos altos dos bloquinhos, ele ia ficar meio torto, tá? Então, pra ficar mais parelho, eu fiz assim, ó, três pontos altos pra um lado do ponto baixo e três do outro. Aí, ficou assim, ó, aqui olhando pela frente, ficou assim, tá? E o leque tá lá atrás, ó, tão vendo? Então, sempre que a gente tiver aqui a ponta do nosso tapete, né, a curva, a gente vai fazer dessa forma. Então, em todos os leques, vocês façam dessa forma. O restante segue igual o que eu já ensinei pra vocês aqui. Então, façam aí toda a volta do tapete de vocês, do jeito que eu já expliquei, ó. Agora, de novo, faço uma correntinha e sigo fazendo o bloquinho aqui da forma que eu já expliquei pra vocês aqui. Então, façam aí toda a volta do tapete de vocês, tá? E aqui a gente tem que fazer um leque, a gente termina em leque aqui, ó, como eu expliquei pra vocês. Termina em leque, faz uma correntinha e prende aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E já caminha com pontos baixíssimos até chegar aqui no primeiro espaço de vocês. Aí, eu volto explicando como vai ser a próxima carreira, que é onde a gente vai prender aqui o nosso babado pra ele ficar rente ao chão e não ficar levantando. Pessoal, fiz toda aqui a nossa parte, tá tudo solto aqui, ó, tudo. Assim pra cima, né? Então, agora, nessa parte, a gente vai começar a prender. Então, segue, pessoal, a gente segue trabalhando a mesma coisa. É bloquinho e leque, porém, nessa carreira, a única diferença é que a gente vai ir prendendo aqui esse babado. Então, aqui eu vou subir três correntinhas. E aí, conforme eu for trabalhando aqui os meus pontos altos, eu vou prendendo aqui, ó. Então, vendo, ó, eu vou colocando aqui, vendo mais ou menos onde dá, ó. E aí, eu pego aqui por trás, nessas laçadinhas que ficou aqui dos picôs, ó, eu pego as duas junto, eu laço o fio, tá? Pra fazer o ponto alto. E aí, antes de eu fazer o ponto alto, eu venho aqui e pego essas duas laçadinhas, ó, ficou na agulha. E vou lá no espaço que eu tô trabalhando, que é aqui de uma correntinha. Aí, eu puxo e trabalho um ponto alto. Pode ser apenas uma vez, tá? Que eu trabalho esse aqui prendendo e o outro eu já não prendo, ó. Um ponto alto. Aí, faço uma correntinha e aí vai prendendo, ó. E aí, eu vou puxando aqui, prendendo junto. Laço o fio, venho aqui, ó, no próximo espaço de uma correntinha pra fazer o bloquinho. E aí, eu pego aqui duas laçadinhas do picô. E trabalho junto lá na carreira, lá na correntinha. Faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo, tá, pessoal? Ó, agora eu trabalho sozinho ali os pontos altos, mas os dois pontos altos restantes. E aí, conforme eu for trabalhando, eu vou puxando aqui pra ver onde vai dar, ó. Aqui vai dar nesse picô do meio, ó. E aí, eu prendo também. Se vocês quiserem prender por duas vezes, tá? Tipo aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Aí, eu quero prender esse outro aqui também pra ficar mais presinho. Aí, eu pego também e faço ponto alto. Lá no espaço de uma correntinha. E aí, o último eu vou fazer sozinho. E assim eu vou fazendo, ó. Vai ficando assim, ó. Ó, aí ele vai ficar, não vai ficar levantando tanto pra cima. Se vocês quiserem, dá pra pegar mais da pontinha aqui do picô também, aqui por trás, ó. Duas laçadinhas pra ficar mais firme. Mas eu acho que assim já fica bom. Tá? E aí, eu tô prendendo tudo. Eu sempre prendi dois. E aí, tá ficando a carreira lá atrás, ó. Tão vendo? Então, assim que a gente vai fazer. Ó, uma correntinha. Aqui, por exemplo, ó. Eu quero pegar mais pra cima, pra ficar mais presinho ainda. Em vez de eu pegar aqui embaixo, eu posso pegar aqui em cima, ó. Numa laçadinha aqui por trás do picô. E fazer junto lá. Numa correntinha, o ponto alto. Laço o fio. Vou pegar esse outro aqui. Ó. Mais em cima. E faço mais um ponto alto. Prendi esse também. E agora, eu vou fazer o último ponto alto aqui sozinho. Eu tô trabalhando nos espaços de uma correntinha, ó. Aqui do avesso, pra vocês verem. Tá? É normal. A única diferença é que a gente tá prendendo aqui. Cheguei aqui, ó. No meu leque, eu vou trabalhar a mesma coisa. Aí, eu pego aqui uma laçadinha desse picô aqui do cantinho. Só aqui esse cantinho. E já trabalho os meus três pontos altos. As três correntinhas. Dois, três. E aí, os três pontos altos. Aqui, ó. Pra prender como o primeiro ponto alto vai ficar muito longe. Né? Que tá cá adiante esse primeiro. Então, eu vou deixar pra prender aqui no último, ó. Pra fazer o meu último ponto alto, eu pego aqui as duas laçadinhas. E volto aqui e faço o meu último ponto alto aqui do leque. Então, ficou assim o meu leque. Tão vendo? Então, agora, vocês vão contornar todo o tapete dessa forma. A mesma sequência que a gente tava fazendo é bloquinho e leque. A única diferença é que a gente tá prendendo aqui o nosso babado. Tá, ok? Aí, eu vou fazer aqui prendendo. E aí, eu volto pra explicar pra vocês como vai funcionar as nossas próximas carreiras. Só fiz toda a minha volta aqui prendendo os meus leques. E aí, eu distraída já iniciei aqui a próxima carreira, tá? Mas, é, vai funcionar assim, ó. Vocês vão prender, né? Com ponto baixíssimo aqui. Caminhar com pontos baixíssimos que nem a gente tava fazendo aqui nessas carreiras em cru, ó. Nessas aqui, mesma coisa. Vai subir três correntinhas e começar a trabalhar bloquinho. Desta vez, sem prender em nada, livremente. Vocês vão fazer sem prender em nada. Façam os bloquinhos que nem a gente tava fazendo desde o início. Três pontos altos, uma correntinha de separação. Três pontos altos, uma correntinha de separação. E assim por diante. Chegou no leque, tá? Vocês vão trabalhar esse leque aqui normal, ó. Esse aqui. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. E vão seguir fazendo isso aqui, esta repetição, por toda a volta do tapete. Então, bem facilzinho a partir de agora. Não precisa prender em nada. É só contornar o tapete. E a próxima carreira vai ser igual a essa e a próxima também. Ou seja, vocês vão fazer esta carreira aqui e mais duas iguais. Iguais a essa. O leque igual a esse. Não muda nada. Então, a gente tem que ficar, ó. Vou virar aqui pra ficar melhor a contagem. A gente tem que ficar num total de cinco carreiras iguais. Então, tá aqui a primeira que a gente fez por trás aqui dos leques, lembram? A primeira. A segunda que a gente fez prendendo os leques. E a terceira que a gente iniciou agora. Então, vocês finalizam a terceira. Façam mais uma. Finalizem. E façam mais uma. A gente tem que ficar num total de uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Cinco carreiras iguais. Sem mudar nada. Tá? Então, é bem simples. Façam aí as repetições de vocês que nem eu expliquei, tá? Não tem mistério. É igual esse aqui. Só que aqui a gente ficou com uma, duas, três carreiras iguais. E nessa aqui a gente vai ficar com uma, duas, três, quatro, cinco carreiras iguais. Então, aumenta um pouco. Aqui eram três. Aqui vão ficar cinco carreiras iguais. Tá? Eu sei que às vezes é bastante chato pra quem já sabe eu ficar explicando, explicando. Mas tem bastante iniciantes aqui. Então, por isso que eu explico um pouco mais. Bem, pessoal. Então, eu finalizei aqui as minhas repetições. Que são cinco repetições aqui em azul iguais, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco leques iguais. Aqui na minha sexta carreira. O que que vai mudar apenas? Aqui eu já iniciei. Porque é a mesma coisa. Vocês vão seguir caminhando com pontos baixíssimos até chegar no primeiro espacinho. Depois que vocês finalizam a carreira. E vão fazer aí os bloquinhos de vocês até chegar aqui no leque. Onde vai ser diferente. A única coisa que vai mudar aqui é a forma de fazer o leque. Tá? Que em vez da gente fazer três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. A gente vai fazer cinco pontos altos apenas. Apenas façam cinco pontos altos aqui no leque. Ó, fiz aqui cinco. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, todas as vezes que vocês estiverem aqui o leque, vocês vão fazer dessa forma. Essa é a única coisa que vai mudar nessa carreira. Então, lembre-se. Cada vez que vocês estiverem aqui, o leque façam assim desta vez. Feita, né? Carreira feita. Agora, a gente vai fazer esses lequezinhos aqui na ponta também. Então, eu, por exemplo, tô aqui nessa parte do meio, praticamente, do tapete. Como eu sei se eu vou começar aqui em ponto baixo ou leque. Então, eu venho em conta. Eu sei que aqui, ó, eu vou ter um leque, tá? Aqui, antes dos cinco pontos altos, eu vou ter que finalizar com o leque. Então, eu venho aqui leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque. Então, eu tenho que começar aqui com o leque. Então, a gente faz aqui pontos baixíssimos até chegar ali no primeiro espacinho. E vai fazer um leque de cinco pontos altos. Então, eu subo três correntinhas e faço mais quatro pontos altos aqui pra formar cinco pontos altos a contar com as correntinhas. Feito aqui cinco pontos altos a contar com as correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Trabalho uma correntinha. Venho aqui no próximo espacinho de uma correntinha, ponto baixo. Uma correntinha. No próximo espacinho, cinco pontos altos. Feito aqui cinco pontos altos, uma correntinha. Próximo espacinho, ponto baixo. Uma correntinha. Próximo espacinho, cinco pontos altos. Então, é assim que a gente vai fazer por toda a volta. E quando eu chegar aqui, ó, nas minhas curvinhas, aqui onde eu tenho esse leque de cinco pontos altos já, eu faço uma correntinha, pulo um, dois pontos altos no terceiro ponto alto, ponto baixo, uma correntinha. Vou lá no meu próximo espacinho, que é o primeiro espacinho aqui da minha lateral. E sigo intercalando cinco pontos altos num espacinho, cinco pontos altos. Aí, faço uma correntinha de separação. No próximo espacinho, um ponto baixo. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho, cinco pontos altos. Então, é assim que a gente vai fazer pela volta inteira. A mesma coisa que a gente fez aqui, na verdade, estão vendo? Num espacinho, é cinco pontos altos. No outro espacinho, um ponto baixo intercalado por uma correntinha. Então, façam isso pela volta inteira. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo, cortar o fio, tá? E aí, leva lá pra trás e faz o arremate de vocês, porque a gente vai finalizar, então, com a cor crua. Eu fiz aqui a volta toda, como eu expliquei pra vocês. Cheguei aqui, fechei com ponto baixíssimo, já cortei o meu fio, fiz os meus arremates. E agora, o que a gente vai fazer na próxima carreira? A próxima carreira, gente, é uma repetição desta carreira aqui. Lembram que a gente fez aqui, ó, essa carreira de picôs no fio cru? Então, é a mesma repetição. Vocês vão fazer a laçada inicial e fazer a mesma repetição que a gente fez aqui embaixo, ó. Mesma repetição, tudo igual. Então, eu vou pegar aqui já nesse meu canto, ó, pra mostrar pra vocês. Que a gente faz igual. Eu dou aqui a minha laçada inicial. Prendendo o meu fio, vou subir três correntinhas e começar a fazer os meus picôs, que são da mesma forma que ali embaixo, ó. Eu faço três correntinhas, faço o meu picô e vou prendendo aqui por entre os pontos altos. E a gente fica, como aqui embaixo, a gente fica com cinco picôs em cada leque, tá? Então, façam aí da mesma forma, três correntinhas, volta aqui, ó, na laçadinha do ponto, puxa o fio, fecha o picô e vai prendendo aqui no meio dos pontos altos. Então, eu fico assim, ó, com um, dois, três, quatro, cinco picôs, tá? Prendendo aqui o último no espaço de uma correntinha. E aqui onde eu tenho o meu ponto baixo, eu vou fazer que nem eu fiz aqui embaixo. Eu vou prender em cima do ponto alto por cima do ponto baixo, um ponto baixo alongado. Prendo aqui no espaço de uma correntinha e vou seguir fazendo a mesma coisa, os picôs e prendendo no espaço de uma correntinha. Aliás, prendendo no espaço entre um ponto alto e outro. Tão vendo? E assim a gente vai fazendo o primeiro picô a gente prende no espaço de uma correntinha e o último aqui no espaço de uma correntinha. O ponto baixo a gente faz aqui por baixo desse ponto baixo, fazendo um ponto baixo alongado que nem a gente fez aqui. Então, assim, pessoal, vocês vão contornar a volta toda do tapete de vocês. Chegando aqui no final, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro picô, ó. Eu pego aqui no meio, ó, tá vendo esses pontos baixos aqui bem no meio? E faço um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio e fazer os meus arremates. Então, puxo meu fio pra cá, pra frente, levo ele lá pra trás de volta, ó, pego aqui nesse ponto. E aí, aqui, pessoal, eu vou dividir esse cordão no meio, dar três nozinhos e ir escondendo, tá? Bem escondido. Dá por várias vezes, vai escondendo, dando três nozinhos e assim por diante, como vocês estão acostumados a fazer e como eu já ensinei aqui pra vocês. Então, pessoal, a nossa passadeira tá pronta. Como eu expliquei pra vocês, essa aqui é a nossa passadeira maior. Há os tapetinhos menores, e vocês vão fazer dois pra formar aqui esse jogo de passadeiras de cozinha ou quarto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o passo a passo do tapete pequeno, que é com 13 squares, que também está na playlist do jogo de banheiro de core, tá? Quem gostou dessa passadeira e ainda não conhece o jogo de banheiro de core, já corre lá pra fazer também esse jogo de banheiro, que é muito lindo, um dos passo a passos mais assistidos aqui do canal, graças a Deus. Aqui na descrição do vídeo também vai estar pra vocês algumas outras playlists de passo a passo que tem aqui no canal, e também as minhas redes sociais. Vão lá me acompanhar nas minhas outras redes sociais, tá todos aqui os links, Instagram, página no Facebook e TikTok, onde eu tô trazendo vários vídeos aleatórios pra vocês, não só sobre crochê, sobre a minha rotina, meu dia-a-dia, receitas, vídeos engraçados. Vão lá me acompanhar, se vocês gostarem, gostam, querem assistir um pouco mais sobre mim, vai lá e me ajuda a bater o número de seguidores, tá, pessoal? Conto muito com a ajuda de vocês, vou gostar muito se vocês me ajudarem por lá também. Então, o passo a passo de hoje era esse. Tem vários outros passo a passo pra vir pra cá pro canal, se Deus quiser, só me resta tempo pra gravar, né, eu reduzi um pouco aí os passo a passo, porque minha vida tá um pouco corrida, mas tem mais passo a passo pra cá. Então, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e dar as notificações pra não perder nenhum vídeo, seja de passo a passo ou vlog. Todas as peças que eu termino, eu trago o vlog aqui pra vocês com todos os detalhes, quando não tem passo a passo aqui no canal, eu falo pra vocês da onde eu tirei o passo a passo e também sugestão de venda pra quem gosta. Inclusive, depois vai ter o vlog desta passadeira e das outras duas pequenas, vou trazer o vlog pra vocês com sugestão de venda. Então, se inscreve aí pra não perder. Então, o vídeo de hoje era esse, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!